salve salve galera meu canal eu andei meio sumido né aí eu não mandei minha voz nesse vídeo não porque tava muito barulho fora de casa aí vocês vão ficar aí com só com o som do jogo mesmo mas não tem nada não é isso aí galera deixa o like aí muito obrigado por assistir meu vídeo lock and load E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Match point Lock and load Now Lock and load A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL